Pessoal do canal Matusa Matos, sejam todos bem-vindos. Espero que você esteja com saúde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se não tiver, Deus vai abençoar você e você vai ficar bem em nome de Jesus. Vocês sabiam que Satanás, o inimigo de Deus, tem uma estratégia terrível para enganar, para iludir as pessoas? Vocês sabiam que uma das estratégias dele é tomar tempo para que você não tenha tempo para Deus? Ele vai fazer com que você tire tempo para tudo, mas para que você não tenha tempo para Deus. Então o diabo, o inimigo de Deus é um ser inteligente, ele é astuto. Ele enganou até essa parte dos anjos do céu. Os anjos que estavam com Deus, moravam com Deus, ele conseguiu enganar até essa parte. Imagine eu e você, é fácil de enganar se nós não tivermos seguro com Deus, se nós não tivermos arraigado na palavra de Deus, se nós não tivermos uma comunhão com Deus, ele também vai nos enganar. A palavra de Deus diz que nos últimos dias ele vai fazer de tudo para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então, essa estratégia do inimigo, de usar o seu tempo para que você não tenha tempo para Deus, é uma estratégia terrível que ele faz. Sabe por quê? Porque você vai ter tempo para assistir filme, vai ter tempo para ir para o cinema, vai ter tempo para ir para o shopping, você vai ter tempo para se divertir, para assistir um jogo de futebol. Ele vai tomar seu tempo de todas as maneiras, para que você não tenha tempo para Deus. Vocês sabiam? E Deus sabendo disso, lá na sua palavra ele deixou um dia para que você tivesse tempo com ele? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, diz o seguinte, Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a obra, mas o sétimo dia é o sábado do seu, teu Deus. Sabe por que ele falou lembra-te? Porque ele sabia que no tempo do fim as pessoas iam se esquecer desse dia. Você já se esqueceu desse dia? Olha, não se esqueça que o sábado não é teu. Você tem seis dias para trabalhar, você tem seis dias para se divertir, mas o sábado não é teu. A Bíblia diz, o sábado é do Senhor, teu Deus. Porque o sétimo dia é o sábado do seu, teu Deus. E Deus sabendo disso, sabendo que os evangélicos, os cristãos, no tempo do fim, iam se esquecer desse dia, ele falou, lembra-te. E o diabo é um certo ocioso. Ele diz o seguinte para você, não, isso aí é para o tempo de Moisés, não, isso aí é para a lei, não, isso aí já passou, quando Jesus morreu, passou. Lembre-se de uma coisa, eu digo para vocês, passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem e hoje, e continuou para sempre. As leis que foram abolidas, foram as leis cerimoniais, as leis que apontavam para a cruz, mas a lei rege, a lei dos dez mandamentos, ela permanece para sempre. O livro de Jesus, do capítulo 31, verso 15 e 16, fala isso, é eterna, é de geração em geração, nunca vai se acabar. E Apocalipse, capítulo 12, verso 17, fala que os que serão perseguidos, são aqueles que guardam o mandamento de Deus, e tem a fé de Jesus Cristo. Olha, então o inimigo de Deus, está usando essa estratégia, para que você não tire tempo para Deus. e Deus quer, que você tenha uma comunhão diária com Ele, Deus quer, que você amanheça o dia com Ele, então amanheça o dia com o Senhor, termine o dia com Deus, e a sua vida vai melhorar muito. Comece o dia com o Senhor, comece o dia de joelho, comece o dia adorando ao Senhor, louvando o seu santo nome, e termine o dia também assim. Então, queridos, olha o que você vai fazer, você vai ter tempo para ir para o cinema, vai ter tempo para ir para o shopping, vai ter tempo para ir para se divertir, vai ter tempo para fazer qualquer outra coisa, e senta na televisão, senta no sofá, e ainda que tem tempo para ficar aí, horas e horas na televisão, mas não estuda a Bíblia, é o que o diabo quer, ele não quer que você estude a Bíblia, ele não quer que você, o diabo não quer que você pertence a uma igreja evangélica, principalmente ele não quer que você pertence à igreja de Deus, a igreja que gosta do mandamento de Deus nos últimos dias, que está na Apocalipse capítulo 14 e 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus, e tem a fé de Jesus, em Apocalipse 12 e 17 diz, irou-se o dragão contra a mulher, sabe o que é o dragão? É Satanás, sabe o que é a mulher? A igreja, irou-se Satanás contra a igreja, e foi pelejar com o restante de sua descendência, sabe quem são? Os que guardam o mandamento de Deus, e tem a fé, o testemunho de Jesus, você já pertence a essa igreja que guarda o mandamento de Deus, ainda não? Então venha, ele diz, sai dela povo meu, as pessoas que não estão guardando o sábado, as pessoas que não estão guardando o mandamento de Deus, estão guardando o mandamento de homens, estão guardando o preceito de homens, e Deus quer que você seja fiel aos seus mandamentos, aqui está a perseverança dos santos, que guarde o mandamento de Deus, e tenha fé de Jesus, você quer pertencer a esse povo, que guarda o mandamento de Deus? Quer? Então conheça mais sobre a Bíblia, estude mais a Bíblia, estude mais a palavra de Deus, e Deus vai abrir as portas para você, que Deus te abençoe, e não esqueça, tire tempo para Deus, que tempo já faz que você não fala com Deus? Que tempo já faz que você não fala do amor de Deus? Que tempo já faz que você não vai para a igreja de um culto? Faz muito tempo? Então aproveite, hoje, e tire tempo para Deus, que Deus te abençoe, e te guarde, e te proteja de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Até a próxima, e não se esqueça, assine no meu canal, se inscreva no meu canal, assine o sininho, e eu quero também que você, é, publique aí, esse vídeo para outras pessoas, que podem servir para alguém. Que Deus te abençoe, um grande beijo no teu coração, em nome de Jesus. que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, e aí, Obrigado.